Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vim apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, pãozinho de frango. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para o recheio vou utilizar peito de frango cozido e desfiado 1000 gramas, cebola picada 75 gramas, margarina 25 gramas, extrato de tomate 25 gramas, creme de leite 200 gramas, sal e orégano a gosto. Vou iniciar no preparo do recheio colocando em uma panela a margarina, a cebola picada e vou deixar dourar. Agora vou colocar o extrato de tomate, vou misturar e deixar ferver um pouco. Agora vou acrescentar o peito de frango desfiado. Vou misturar e em seguida vou temperar com o orégano, com o sal, vou misturar bem. O sal sempre é a gosto, de acordo com o seu paladar. Deixei o frango ficar bem seco, agora vou retirar do fogo. Por último vou misturar o creme de leite. E reservar. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1000 gramas, sal 20 gramas, reforçador 10 gramas, açúcar refinado 150 gramas, margarina com 80% delipídios 50 gramas, água 250 ml aproximadamente, ovos 100 gramas aproximadamente 2 unidades, fermento biológico fresco 70 gramas. Vou preparar a massa colocando em uma batedeira. Todos os ingredientes, exceto o fermento. Vou colocar a farinha de trigo. O açúcar refinado. Os ovos. O reforçador. O sal. A margarina. A água aos poucos. E vou deixar bater um pouco em primeira velocidade. Agora eu vou adicionar o fermento. Vou passar para a segunda velocidade. Deixar bater até ponto de véu. Cheguei no ponto desejado da massa. Agora eu vou levar para a mesa. Polvilhei farinha de trigo sobre a mesa. Agora eu vou abrir. Polvilhar farinha de trigo sobre a massa. Polvilhar farinha de trigo sobre a massa. Polvilhar farinha de trigo sobre a massa. E abrir sem deixar muito fina. Polvilhar farinha de trigo sobre a massa. Agora eu vou cortar ao meio. e cortar em triângulos, como se fosse um croissant. Vou fazer um corte na base do triângulo. Vou rechear, colocando o frango um pouco acima do corte. Vou modelar, abrindo a massa, cobrindo o recheio, enrolando como se fosse um croissant. Vou abrir, cobrir o recheio e enrolar. Vou abrir, cobrir o recheio e enrolar. Arrumei uma assadeira lisa untada com óleo. Agora vou pincelar ovos. E em seguida vou levar para crescer por aproximadamente 60 minutos. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 15 minutos. Está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o Date 2000. Um abraço e até a próxima.